Esse é o Ancapsule e nós vamos falar do amor que voltou, meu amigo. O amor voltou, meu amigo. Olha só, Lula vai anunciar 6 bilhões de reais para as refinarias que são símbolos de corrupção da Petrobras. Aquelas refinarias lá, Abreu e Lima, lá em Pernambuco, que o Lula começou a fazer, nunca terminou, virou um poço de corrupção aquilo ali, um monte de contrato mal feito, um monte de coisa sem utilidade, um monte de dinheiro jogado fora, nunca funcionou a refinaria e agora, ó, ó, voltou, meu amigo, voltou o amor, meu amigo. É, o amor está voltando. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no nosso arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema ainda para acreditar as pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, para quem não lembra dessa história, é na esteira da descoberta do pré-sal, o governo Lula decidiu fazer um monte de investimento no Brasil. Só que fez as coisas na pressa. É aquele negócio, o governo Lula funciona com base na corrupção. É só para corrupção. Então, quando começavam as obras, o principal objetivo do pessoal era fechar contrato de compra, meu amigo. É isso. Tem um caso ali no Comperge, no complexo ali de Itaboraí, que eles compraram um equipamento antes de fazer até a fundação que ia segurar o equipamento no lugar. Mas por que compraram o equipamento antes? Porque o pessoal queria receber a propina antes, meu amigo. Você compra o equipamento, aí já recebe os 10%, 30%, 40%, sei lá quanto por cento que era a propina. O equipamento ficou lá. O equipamento acabou que o Comperge parou. O equipamento ficou lá apodrecendo. Jogaram fora o equipamento. Por pressa para receber propina, compraram as coisas antes do tempo, antes de ter o lugar para botar o equipamento lá. Tem inúmeras situações dessas nessas refinarias do Lula aqui no Brasil. O pessoal, o interesse do pessoal é esse. Você fecha o contrato, você paga, porque aí o pagamento gera a propina que vai para o político que fechou o contrato. Depois você vai entregar, se não vai entregar, se a refinaria vai funcionar, não vai funcionar, se a coisa vai ficar apodrecendo ao relento ou não. Aí não interessa. Aí já acabou. O objetivo da coisa é a corrupção. O resto depois, se der, fica pronto. Esse é o espírito do Lula. E foi assim que o Lula roubou o Brasil pra caramba. Destruiu a Petrobras na época dele. Ainda estamos pagando esse prejuízo absurdo da época do Lula lá atrás. E agora? Ele voltou ao poder? O pessoal voltou nesse cara de novo? Botou um corrupto na presidência da república? É lógico que ele ia voltar a fazer corrupção. Evidente que vai fazer a mesma coisa. Essa refinaria lá, Abreu e Lima, lá em Pernambuco, ela é uma refinaria que não é adequada pra região. Foi escolhido no Recife por motivos políticos. Aquele negócio, não tem que fazer a refinaria no Recife, que é pra ajudar, pra ter a base de apoio ali no Nordeste, coisa e tal. Não é o lugar ideal pra ela. Não é a refinaria ideal pro Brasil. Mas é aquele negócio, dá dinheiro, dá corrupção. Você faz de qualquer jeito ali. Não foi só essa, não. Tinha refinaria também no Maranhão, também, que ele tava fazendo. O Tempo Amperge no Rio de Janeiro. Um monte de coisa que o Lula começou sem nenhuma estrutura, nenhum planejamento, nenhuma lógica. Porque tudo que eles querem fazer ali é corrupção. Não tem nenhum planejamento de futuro pro Brasil. É só corrupção mesmo, né? E bom, é aquele negócio. O brasileiro votou no Lula, né? Pessoas votaram no Lula. Eu não sei quem votou no Lula. Eu falo pra vocês. Eu não consigo entender como uma pessoa votou no Lula. Tem uma pessoa que teve coragem de votar 13 na urna. Eu não consigo acreditar nisso. Mas, enfim, aparentemente foi isso que aconteceu. O Jabuti apareceu lá no Alto da Árvore. Segundo dizem, é porque o pessoal votou nele, né? Então, tá isso. O pessoal votou, deu carta branca pra corrupção, meu amigo. Agora, o que vai acontecer daqui pra frente é só consequência. Pode se preparar que vai ter muito mais corrupção por aí. E aí é que eu falo pra vocês, né? É um sentimento de voltar atrás no tempo de regresso ao passado, né? De um monte de conquistas que teve nesse meio tempo aí. Um mercado mais livre, uma economia mais aberta, menos impostos e coisa e tal. E agora a gente perdeu isso tudo. Vamos voltar pra aquela ideia lá da época do Lula de que não, que é o governo que vai fazendo refinarias pra aquecer a economia. Essa é a ideia do Lula. A ideia do Lula é que quando você faz uma refinaria, você aquece a economia, porque você compra as coisas. Mas não tem lógica isso, porque no final das contas, o governo tá usando impostos da sociedade pra construir aquela refinaria. Então não tá aquecendo nada, ele tá tirando dinheiro de lugares em que esse dinheiro era investido em algo útil e tá colocando num lugar que ele acha que é algo útil. E o governo sempre acha errado. Sempre investe mal, sempre aloca mal o recurso. Então acaba sendo menos eficiente economicamente do que se tivesse deixado o dinheiro na mão das pessoas. Deixa o dinheiro na mão da sociedade. A sociedade sabe alocar melhor os recursos, o mercado sabe alocar melhor os recursos do que o governo. O governo acha que sabe melhor. O governo acha que ele afavorece os amiguinhos, faz as corrupções, faz as tretas todas lá. Mas no final das contas, isso perde valor. Isso tira valor da sociedade, tira valor das empresas, tira valor do mercado. Todo mundo se ferra. Ninguém ganha no final. Nem os corruptos. Os corruptos ganham. Os corruptos ganham porque eles não têm nada. Vão ganhar o dinheiro pra eles, tá bom. O resto todo perde. Toda a sociedade brasileira perde. De uma tristeza saber que o Lula vai resolver, vai retomar as obras da Abreu e Lima, justamente lá no porto de Swap, lá em Pernambuco, por motivos de corrupção. Certamente. É isso aí. A corrupção voltou. O amor. O amor voltou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.